Olá, boa noite. Prefeito José Ostaquio Rodrigues é hospitalizado para tratar de trombose cerebral. Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública confirma cinco casos de Covid-19 no presídio Sebastião Satiro. Em nova fase da Operação Euforia, Polícia Civil apreende comprimidos de êxtase. Delegado fala sobre andamento de investigações. Militar vítima de acidente na BR-146 é sepultado. A gente fala sobre o enfrentamento da pandemia. Pato de Minas registra 18 novos casos de coronavírus. A cidade permanece por mais uma semana na onda verde do Plano Minas Consciente e mais. O especialista fala sobre os pacotes de arroz com larvas e carunchos. Polícia Militar inicia curso de formação de soldados. E a batalha do locutor Erasmo contra o coronavírus, que ganhou mais um capítulo. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado! A Polícia Civil deflagrou hoje pela manhã mais uma fase da Operação Euforia em Patos de Minas. Os investigadores conseguiram apreender grande quantidade de êxtase e efetuar a prisão de um homem de 23 anos. Segundo o delegado de furtos e roubos, Érico Rodovalho, a prisão do suspeito de 23 anos aconteceu depois de uma investigação realizada desde o início do ano, que já vinham resultando na apreensão de grande quantidade de drogas sintéticas na cidade. Desde o início do ano, a gente vem apurando a comercialização de drogas sintéticas em Patos de Minas. Vêm sendo levantados nomes de pessoas que vêm realizando essa prática. E na data de hoje, mais uma pessoa foi conduzida presa. Mais 100 comprimidos foram apreendidos, que seriam destinados para demais usuários aqui em Patos de Minas. De acordo com o delegado, a casa do jovem estaria sendo usada para guardar as drogas, que logo depois eram vendidas em festas da cidade. Realizada a incursão em sua residência, foi localizada a droga. Somente a droga foi apreendida e ele, o que demonstra realmente que ele é o típico traficante de êxtase, que armazena a droga em sua residência para comercializar em eventos festivos para pessoas. A família do traficante ficou surpresa em saber que ele guardava todo o material em casa. Foi uma reação da família com a nossa chegada, uma reação ainda pior deles. Quando verificou o encontro da droga junto aos pertences dele, como eu disse, o traficante de êxtase e drogas sintéticas, ele é diferenciado, não chama atenção, porque a casa dele lá não é o ponto de tráfico de drogas, ele comercializa em eventos festivos, então a família não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo com ele. O que vale a pena da gente refrisar aqui para as pessoas é que realmente temos que monitorar os filhos, as pessoas mais novas, para ver se está seguindo um caminho correto ou qualquer atitude suspeita. Segundo a polícia, agora a missão é tentar localizar quem traz a droga para a cidade. Enquanto isso, fiscalizações continuam sendo feitas para combater o crime organizado na região. A Operação Euforia persiste no levantamento de pessoas que estão realizando esse tipo de tráfico na cidade. As informações coletadas são aos poucos, pega uma informação aqui e outra ali, mas ela está perdurando e assim vai, querendo deixar o recado para assim que os eventos festivos acontecerem, a Polícia Civil vai estar mais atenta ainda com o objetivo de realizar prisões. No dia 24 de outubro, um homem já conhecido pela polícia foi morto no bairro Quebec. Os principais suspeitos são dois menores. Elton Rocha, de 33 anos, estava em uma casa que fica na Rua 11 do bairro Jardim Quebec, quando a menina de 14 anos e o adolescente de 17 anos chamaram ele no portão. Ali, os disparos foram efetuados. A menor afirma que foi ela quem disparou. No entanto, apurações apontam que o autor dos disparos foi o garoto. Elton teria sido atingido por um disparo que entrou pelas costas e saiu pelo peito e outros dois que acertaram o braço. Nas informações prestadas, ela fala que ela que teria realizado os disparos, mas testemunhas e investigações feitas falam que os disparos partiram, na verdade, do adolescente do sexo masculino. Mas ela estava presente no local dos fatos. Segundo as informações, a menor teria sido abusada por Elton. Logo, para resolver a situação que havia passado, ela teria decidido matá-lo. Diante da morte da vítima, é difícil a gente confirmar totalmente as versões apresentadas. Mas os suspeitos, que seriam os executores, os adolescentes, a menina, na verdade, ela fala que ele teria passado a mão nela e tentado manter relação sexual com ela alguns dias antes. E que ela teria, diante dessa atitude dele, resolvido se vingar e combinado com esse amigo para tirarem a vida da vítima. É muito difícil se provar essa versão. Nós temos apenas a palavra da adolescente. Algumas testemunhas falam que ele poderia ter uma fama de ser galanteador, de, às vezes, cantar algumas mulheres, mas não tem nada confirmado. Então, diante da morte, fica difícil comprovar essa versão. O inquérito foi concluído e remetido à justiça. Em 7 de outubro, um garoto de apenas 14 anos foi morto por três adolescentes em uma clínica de reabilitação. O inquérito já foi concluído pela Polícia Civil. O crime aconteceu em um quarto da clínica de reabilitação Quintinos, que fica no quilômetro 399 da BR-365, em Patos de Minas. As investigações apontam que houve participação de três menores, sendo dois de 15 e um de 16 anos. Eles dormiam no mesmo quarto. As investigações indicaram que os três autores, eles estariam tendo algumas desavenças com a vítima. Desavenças pequenas, envolvendo, às vezes, ah, ele pegou meu tênis, ou ele me deve um pacote de bolacha, ele me deve um litro de leite. Então, eles já vinham com algumas desavenças com a vítima. Sendo que, possivelmente, essa vítima teria efetuado um abuso sexual de um dos internos. Aí foi o gran final para eles decidirem acabar com a vida da vítima. Eles pegaram, chamaram essa vítima para tomar um lanche, pegaram um remédio, colocaram no suco, deixaram ele bastante grogue. Quando ele foi dormir, eles entraram no quarto e efetuaram atos para acabar com a vida deles. Sufocaram, mediante uso de travesseiro, deram um golpe conhecido como mata-leão para realmente acabar com a vida dele. Os garotos teriam sufocado a vítima com um travesseiro e utilizado o pedaço de madeira apreendido para conferir se o menor havia morrido. Parece que um chegou a meio que pressionar, porque eles usaram de um pau para pressionar o pescoço e retirar o ar da vítima. E teria colocado esse pau na boca para confirmar que ele realmente estava morto. O garoto estava internado na instituição há cerca de quatro meses por ordem judicial. Ele era natural da cidade de Presidente Epitácio, São Paulo. Houve a confissão do crime. Aí no outro dia, quando encontraram o corpo e assim, diante da movimentação dos funcionários, da clínica, tudo, dois confessaram a participação nos fatos. Mas depois, as diligências indicaram o envolvimento também do terceiro. Mais um caso agora investigado pela Polícia Civil. O dia 2 de outubro foi marcado por dois homicídios em menos de 24 horas em Patos de Minas. Cinco pessoas foram presas. O crime parece estar ligado a um outro homicídio em Presidente Olegário. Fabrício Soares Silva, de 22 anos, morava em Presidente Olegário. E há cerca de quatro meses, havia se mudado para Patos de Minas na tentativa de uma nova vida. Até que no dia 2 de setembro deste ano, ele foi morto na Rua 6, bairro Quebec. Cinco pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no crime, sendo dois maiores e três menores. Dois de 15 anos e um de 17, que morava em Presidente Olegário. Foi comprovada a participação dos três no fato, no homicídio, sendo um que seria o mentor e os dois executores do ato. Nós concluímos e mandamos para a infância e juventude. Em relação ao suposto envolvimento de dois maiores, isso ainda está sendo investigado, não foi concluído ainda. A investigação foi desmembrada. Quanto aos menores, sabe-se que os dois de 15 anos estariam sendo ameaçados por Fabrício. Segundo informações, ele teria participado do homicídio de Maicon Vander Luiz Silva, de 19 anos, e que queria que os garotos assumissem a autoria do fato. Negando-se a assumir o crime, para se livrarem de Fabrício, os menores se uniram com o garoto de 17 anos e mataram a vítima, que estava em Patos de Minas. Segundo eles, na verdade, eles se uniram, porque a vítima teria ameaçado os três, em circunstâncias diferentes. Mas o de presidente Olegário, há algum tempo atrás, já teria sido ameaçado pela vítima, e esses dois de Patos de Minas teriam sido ameaçados pela vítima, mediante arma de fogo, para assumir o homicídio ocorrido em presidente Olegário, dias atrás. Um chegou na porta, chamou pelo nome da vítima, ela apareceu, um efetuou os disparos, ele já tinha caído ao chão, e quando eles fugiram, o outro efetuou disparos. Mas, na verdade, os disparos que matou a vítima, um dos menores só que executou. A situação, na verdade, a sentença, decisão em relação ao homicídio, quanto aos adolescentes, deve estar saindo em breve, aí fica a cargo da Vara da Infância e Juventude, para passar maiores informações. A seguir, em nova fase da Operação Euforia, a Polícia Civil apreende comprimidos de êxtase, e Polícia Militar inicia curso de formação de soldados. A Polícia Penal do presídio Sebastião Satiro apreendeu nesta quarta-feira uma encomenda com drogas destinada a um detento. Após revista da entrega das encomendas dos Correios, que seriam destinadas aos detentos do presídio de Patos de Minas, os agentes penais encontraram um pacote endereçado a um dos presos, Rafael Faria de Melo, e que continha drogas. O produto foi apreendido e encaminhado para procedimentos necessários. Foi sepultado hoje o sargento da Polícia Militar de Uberaba, que morreu em um acidente no final da manhã de ontem, na BR-146. O caminhão do Corpo de Bombeiros, membros da Polícia Militar de Patos de Minas e de Uberaba acompanharam os momentos fúnebres e deram todo o suporte para que a família se sentisse acolhida. Foram apenas algumas horas de velório. Ao meio-dia, o corpo do sargento Danilo Henrique de Coimbra, de 35 anos, deixou a funerária. Logo após, o corpo seguiu em cortejo para o cemitério de Capela das Posses. A Polícia Militar sente muito a perca de um irmão de farda, que a gente chama assim. E para a gente é uma honraria estar aqui e prestar essa homenagem nessa última hora e apoio aos familiares que estão ficando aqui e sente muito com essa perca. Sargento Danilo era natural de Patos de Minas, mas há dois anos serviu o Batalhão de Polícia Militar de Uberaba. Para quem trabalhou no mesmo local que ele, somente elogios ao militar. O sargento Danilo Coimbra, as referências são as melhores possíveis, tanto é que vieram hoje que vários militares voluntários para fazer a última homenagem ao sargento Danilo. Então, infelizmente, por uma fatalidade do destino, ele veio à OP na data de ontem e hoje nós estamos fazendo essa homenagem às honras fúnebres para o sargento Danilo. Danilo morreu enquanto transitava de Araxá, sentido a Patos de Minas, quando no quilômetro 1 da BR-146, possivelmente teria perdido o controle direcional, ido para a contramão de direção e batido em uma árvore. Pela cinemática do acidente, o veículo que estava vindo de Santana de Patos, sentido Santana de Patos, a Patos de Minas, ele deve ter perdido o controle, atravessado a pista, a contramão, e colidido com a árvore do outro lado da via. No sepultamento, todas as honrarias para quem serviu a pátria, defendeu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Na manhã dessa quarta-feira, a Polícia Militar deu início ao curso de formação de soldados. Ao final, os participantes devem ser empenhados em 23 cidades diferentes. A partir de agora, serão nove meses de treinamento. 34 soldados de segunda classe participarão. Neste período, serão repassadas as teorias da polícia e prática militar. Nós temos 34 alunos. Desses 34, nós temos cinco mulheres e o curso, ele funciona em tempo integral. Os alunos terão aulas em salas de aula, aulas práticas. Temos aulas, disciplinas voltadas para a área do direito. São várias disciplinas da área do direito. Direito penal, direito administrativo, que vai possibilitar esses alunos a trabalhar, exercendo a aplicação da lei. E temos outras disciplinas que são propriamente militares, como o tiro policial, conhecer o armamento e equipamento. Lembrando que todos esses alunos que começaram o novo curso de soldado já têm formação superior. Logo após, os participantes se tornarão soldados da polícia militar. A soldado Daiane e o soldado Silva estão atentos aos ensinamentos. A gente está disposto aprender tudo que a gente puder e tiver ao nosso alcance para poder servir a sociedade da melhor forma possível. O curso de formação para soldado da polícia militar é um curso muito sugado. Demanda muito esforço e determinação, dedicação, porque é um curso que desgasta muito, mas é o que realmente eu escolhi para a minha vida, é o que eu quero para mim. É um curso que vai ser difícil, vai ser puxado, mas eu estou disposto a me dedicar a cada dia mais para me tornar um bom policial militar. Os 34 soldados integrarão os serviços da polícia militar de Minas Gerais e deverão ser divididos em 23 municípios que compõem a décima região do batalhão de polícia militar de Patos de Minas e de patrocínio. A formatura deles está prevista para o dia 30 de julho do ano que vem e assim que eles formarem soldados e estiverem aptos em todas as disciplinas técnicas, teóricas, eles serão movimentados para as 23 cidades que compõem a décima região da polícia militar. Entre o 15º batalhão que é sediado em Patos de Minas e o 46º batalhão que é sediado em Patrocínio. No próximo bloco a gente volta a falar sobre problemas identificados por consumidores em pacotes de arroz e a previsão do tempo para o restante As chuvas devem continuar, mas essa semana mais espaçadas e menos em... Ontem emitimos um alerta aqui no NTV News. Além do preço, os consumidores devem observar a qualidade do arroz para não levar para casa grãos com larvas e caruncho. Em Patos de Minas flagramos problemas em duas marcas e questionamos especialistas sobre o caso. O preço do arroz continua nas alturas, mas além do valor, o consumidor deve observar também a qualidade do produto. Como muitas vezes é acondicionado em embalagens com alguma transparência, dá para fazer essa análise antes de levar para casa e evitar de sabores. Nessas imagens feitas pelo jornalismo da NTV em embalagens de arroz nas prateleiras de supermercados em Patos de Minas com produto dentro da validade e sem nenhuma avaria no pacote, é possível ver larvas entre os grãos. Em pacotes de outras marcas, foi possível também identificar carunchos passeando entre os grãos. Essa consumidora não conseguiu perceber o problema antes de levar o pacote de arroz para casa e ao abri-lo encontrou várias larvas. Larvas e carunchos podem ser decorrência das más condições de estocagem e secagem dos grãos. O que se dá é porque o grão não é bem seco no processo de beneficiamento, onde poderia estar matando esses ovos, as larvas, antes de eclodir. E depois, quando ela já está empacotada no mercado ou mesmo na nossa casa, a temperatura mais elevada, um pouco de umidade, favorece a eclosão desses insetos. Mas não necessariamente que eles são prejudiciais à nossa saúde, é uma questão de estética que ele vai alterar ali o alimento. Para a bióloga, o arroz com larva ou caruncho não é impróprio para o consumo. Estão limpinhos, não carregam nem micro-organismos patogênicos ali com eles, teoricamente. Então, é só mesmo a questão de estética. A gente pode retirar, colocar esse alimento para secar, lavar e retirar essas larvas. Não vejo nenhum problema em consumir esse tipo de alimento. É ruim você adquirir esse produto no mercado. Já é deteriorado ainda mais o preço que estão os grãos. Conforme o que foi informado pela Vasconcelos, responsável também pela marca Pato Sul, o produto é in natura, passa por todas as etapas do controle de qualidade no envase de acordo com normas técnicas estipuladas. Por não conter conservantes, esse tipo de problema pode acontecer. No caso, o aparecimento de insetos pode ter sido ocasionado por problemas relacionados à estocagem inadequada feita nos supermercados. O tempo fresco não é exatamente uma característica dessa época do ano, mas depois de um calor exaustivo é recebido de bom grado. Nesta terça-feira choveu 3,6 milímetros em Patos de Minas. As chuvas devem continuar, mas essa semana mais espaçadas e menos intensas. As temperaturas continuam amenas. Nessa semana nós devemos ter alguns períodos que alguns dias que nós não teremos precipitações. A temperatura se mantém agradável, um pouco mais alta que nós tivemos hoje, mas contudo nós não temos previsão de precipitação mais intensa tanto nos próximos dois dias. Ah, significa que a chuva vai abandonar a região? Não, não é isso. O que está acontecendo nesse instante é que nós estamos sobre uma zona de convergência que traz umidade da floresta equatorial, nós estamos exatamente sobre ela, então ela aumenta e diminui normalmente de intensidade. Temperaturas em torno de 26 a 30 graus, a máxima, umidade em elevação, em momentos do dia nós temos 80% de umidade e a previsão é que nós tenhamos isso se estabelecendo por muitos dias. Aproximando-se mais do verão, as condições climáticas devem assumir outras características. Novidade que nós temos para essa época do ano é exatamente a chegada à proximidade do verão o que vai trazer maiores índices para o biométrico. Então, aguardem nos próximos dias, nós vamos trazer as previsões, já para segunda-feira nós temos um nível um pouco maior e assim sucessivamente nós vamos trazendo para vocês a possibilidade de chuva, melhoramento do tempo, condições de umidade, radiação e outras informações sobre a nossa atmosfera, sobre a região de Patos de Minas. Depois do intervalo tem mais informação, a gente volta em um minutinho só. Comentar as principais notícias de Patos de Minas e região aqui no quadro Análise da Notícia. Comigo ao meu lado a jornalista Ludmilla Bahia. Olá Ludmilla, tudo bem? Oi Jéssica, boa noite, boa noite para todos que acompanham o NTV News. Hoje a gente faz a análise de cá na bancada do NTV News conversando aí sobre algumas notícias mais dentre esse cardápio farto de informações do NTV News. Vamos começar Ludmilla, pelos dados do coronavírus. A gente coloca na tela o comparativo de ontem e para hoje em 24 horas como que ficam os dados do coronavírus aqui em Patos de Minas. Ludmilla, logo de cara a gente já percebe um aumento de 18 casos em relação aos casos confirmados. Então, em 24 horas o número de óbitos permanece o mesmo. Jéssica, o número de óbitos permanece o mesmo com relação a internações praticamente inalterado, mas temos mais uma pessoa aí que saiu de leito clínico, foi para leito de UTI, ou seja, necessitando de cuidados mais próximos, mais intensivos com relação à Covid-19 e a gente teve aí mais 18 confirmações da doença em Patos de Minas naquele processo de crescimento da doença e a gente teve uma pequena diminuição ali de pessoas em isolamento domiciliar e de novo a gente reitera que a Covid em Patos de Minas não tem dado trégua, dado que a gente há quanto tempo tem relacionado crescimento de novos casos, mais casos com relação às pessoas em isolamento domiciliar os números muito parecidos de um dia para o outro, de uma semana para a outra é um quadro que é difícil da gente entender quando muitas outras cidades vêm num decréscimo com relação à Covid-19 mas isso tudo aí, Jéssica, primeiro é reflexo do comportamento de cada um, do comportamento dos indivíduos frente à pandemia, essa questão de estar na onda verde então vamos relaxar, vamos seguir a vida normalmente sem nenhum tipo de cuidado nessa pandemia e também aí reflete essa falta de cuidados maiores com relação a regras, a decretos municipais e a própria fiscalização na conduta das pessoas e também das atividades econômicas até para a gente atestar se as pessoas têm seguido ou não as recomendações necessárias. Pois é, no trânsito verde significa siga, né? No plano Minas Consciente não é bem assim, é um sinal aí que a gente tem um pouquinho mais de liberdade para a gente poder sair, poder realizar os negócios, trabalhar, mas a doença continua. Infelizmente, a gente tem boas notícias aí de vacina se aproximando, daqui a pouco a gente tem essa cura num frasco e a gente segue monitorando com muito cuidado o que deve acontecer no Brasil no primeiro trimestre de 2021, mas escalonado primeiro para grupos de risco e depois para a sociedade em geral, mas até lá certamente todos os cuidados devem ser tomados e dificilmente também a gente vai voltar numa era pré-pandemia em que a gente percebeu o quanto que os cuidados mínimos de higiene são tão essenciais para a preservação da vida. A gente olha agora a tela em relação à ocupação hospitalar. A gente também compara os dados em relação a ontem, então como que fica nessas 24 horas? O de milão pequena queda em relação à ocupação total dos leitos e aí o número dos pacientes informados continua daquela mesma maneira que a gente tem mostrado aí feita pela Prefeitura de Pato de Minas. A Prefeitura deu um passo atrás aí porque ela tinha colocado nesse nesse cúmpito aí tanto as pessoas internadas suspeitas e confirmadas de partos e região assim a gente tinha um parâmetro mais adequado com relação até a esse percentual porque olha ontem nós tivemos mais casos hoje tivemos uma diminuição até em leitos de UTI e percentuais maiores mas isso porque aí embaixo estão computadas também pessoas internadas da região então a gente tem um percentual maior para ocupação de leitos de UTI e também a exceção de leitos clínicos de covid em hospitais públicos tivemos também um aumento em leitos clínicos quando somados aí a disponibilidade de leitos de hospitais públicos e privados porque soma-se aí então esses pacientes de outras cidades o que torna às vezes uma interpretação confusa Jéssica mas olha só tivemos aí um crescimento na maioria dos indicadores na ocupação total que leva pessoas doentes com outras enfermidades mas de novo atestando que a covid em Patos de Minas não tem dado uma trégua devido a esse comportamento geral e também a falta de uma gestão mais enérgica mais dura mais próxima mais atenta também às determinações Ludmila em meio a esses números a esses indicadores Patos de Minas permanece por mais uma semana na onda verde do plano Minas Consciente a gente coloca aí na tela então essa onda vale a partir do dia 7 de novembro ela vale por 7 dias a partir do dia 7 então a gente tem mais alguns dias aí na onda verde do plano a quarta semana seguida na onda verde do plano Minas Consciente é mais flexível mas a gente percebe aí que insistentemente os cuidados devidos e necessários não tem sido tomados mesmo estando nessa fase do plano Minas Consciente de novo parece que a gente fica enxugando gelo mas não tem problema a gente repete que é preciso essa conscientização geral com os mínimos cuidados até mesmo a gente hoje talvez a gente mostre essa reportagem de acordo aqui com o andar da carruagem as vítimas aquelas pessoas que se recuperam da Covid-19 Jéssica e eu conversei com algumas delas dizem e falam olha é tão pequeno é tão assim usual o que a pessoa tem que fazer e é tão sofrido sair dessa doença que as pessoas não deveriam ser tão egoístas e pensar num todo a gente muda um pouquinho agora o assunto pra gente falar continuando aqui em Patos de Minas é que o prefeito José Ostaque Rodrigues foi diagnosticado com trombose cerebral o Rafael Ribeiro esteve conversando com a equipe médica aí a gente mostra agora os detalhes o prefeito de Patos de Minas José Ostaque foi internado na manhã dessa terça-feira ele chegou até esse hospital que fica localizado no centro da cidade sentindo dores de cabeça e logo depois foi colocado em observação segundo o médico ele está em um quadro estável conversa se alimenta e se comunica bem com as pessoas o prefeito está estável sem déficit quadro neurológico bom está aqui para acompanhar o tratamento fazer o tratamento e acompanhar a evolução em um primeiro exame feito através de uma ressonância magnética foi detectado que José Ostaque está com uma trombose de seio venoso cerebral ou seja uma veia está obstruída segundo o médico que analisa e acompanha o caso a situação pode ser controlada isso porque o prefeito da cidade já faz uso de medicamentos é um quadro delicado a trombose de uma veia cerebral é um quadro sim delicado mas quando o diagnóstico é feito rápido o tratamento é iniciado prontamente a maioria dos casos tem uma boa evolução o prefeito tem se mostrado estável forte com evolução muito positiva até o momento uma nota para falar sobre a boa recuperação do chefe do executivo foi enviada à imprensa na tarde desta quarta-feira pela assessoria de comunicação da prefeitura de Patos de Minas segundo o médico que acompanha o caso José Ostaque vai fazer um novo exame uma ressonância magnética para ver se o quadro teve melhora ou piora se os medicamentos estiverem fazendo efeito José Ostaque já poderá ser liberado nos próximos dias o prefeito está evoluindo bem teve uma melhora com os medicamentos não apresentou mais nenhuma intercorrência está estável tem uma ressonância hoje à noite para a gente avaliar melhor a resposta ao tratamento mas mantendo essa estabilidade a boa evolução com o tratamento uma proposta talvez de auto-hospitalar amanhã ou talvez na quinta-feira se o quadro permanecer estável para continuar o tratamento com os medicamentos ambulatorialmente ou seja em casa tomando os remédios acompanhando o consultório Pois é Ludmila então infelizmente o chefe do executivo de Patos de Minas foi surpreendido com essa trombose cerebral é a gente vamos entender agora melhor a gravidade dessa doença para a sociedade mas a gente estima melhores para o prefeito de Patos de Minas José Ostaque e espera que saia o quanto antes mas a gente vê ali o médico tranquilizando com relação ao estado atual do prefeito que passou por uma bateria de exames mas é aquela questão é preciso esperar para a tomada de decisão seguinte e conhecimento é sempre muito bom até mesmo para a gente evitar situações desse tipo a gente conversa agora com o doutor Bruno Naves que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular boa noite doutor Bruno tudo bem? tudo bem boa noite obrigado pelo convite doutor antes de tudo no que consiste a trombose cerebral? a trombose é o conhecido AVC o acidente vascular cerebral pode ser uma obstrução do sangue no caso igual foi do prefeito José Ostaque ou recentemente esses dias também teve um acidente vascular cerebral do louro José então todo mundo ficou sabendo são as duas formas que acontecem de problemas dentro do cérebro ou uma hemorragia ou uma falta do sangue no caso do José Ostaque o que aconteceu foi que em algum momento uma artéria obstruiu parou de circular e uma determinada região do cérebro ficou sem sangue sem oxigenação sem alimentação sem vida é um infarto cerebral agora doutor há extensões diferentes para determinadas pessoas e como é que a gente faz a mensuração porque para algumas pessoas de uma forma de um tipo de gravidade para outras outro entendimento como é que a gente avalia esse quadro geral a gravidade disso entre as pessoas acometidas com essa doença habitualmente tem umas artérias aqui no pescoço que chamam carótidas que podem ter placas de colesterol de gordura e uma dessas placas pode descolar e ir migrando para dentro das artérias cerebrais dependendo do tamanho da artéria que ele acomete vai ser a proporção dos sintomas então se for uma artéria pequena que irriga uma pequena área vai ser menos dano se for uma grande artéria o dano é maior então depende muito do local que foi acometido e isso não tem como a gente saber o que a gente pode fazer é prevenir às vezes você faz um ultrassom do pescoço descobre que tem já umas placas de colesterol e isso é piorado pelo fumo pelo cigarro pelo estresse então se você descobrir você vai usando medicações para evitar que esse descolamento dessa placa aconteça agora doutor você disse aí com relação à prevenção mas e quando a pessoa é acometida com esse tipo de trombose com esse tipo de AVC quais os sintomas que ela apresenta e ter esse entendimento e também esse socorro rápido é determinante para um tratamento mais eficaz socorro rápido é determinante você falou muito bem quanto mais precoce o tratamento melhor as condições e melhor a recuperação habitualmente a gente reconhece uma trombose ou um AVC quando a pessoa começa a ter dificuldade de falar coisas simples palavras simples dificuldade de entendimento você fala com ela ela não consegue entender perda de força de um lado só às vezes a visão começa a ser visão dupla ela começa a ver duas coisas ao mesmo tempo uma pessoa com dificuldade você fala canta uma canção para mim ela não consegue articular palavras é sinal que alguma coisa não vai bem tem que correr para o pronto atendimento não tem nem que pensar é preferível correr no pronto atendimento e ficar na dúvida do que ficar esperando e achando que é uma coisinha não tem coisinha é sério a pessoa que já tem trombose no caso do prefeito José Eustáquio ele já tinha sido diagnosticado com um trombo na perna ele tratou e agora apresentou esse novo quadro então a pessoa que já tem uma trombose ela precisa desses cuidados mais específicos precisa estar mais atenta que outras pessoas que não são acometidas com a doença exatamente o histórico familiar e pessoal são muito importantes a pessoa que já teve episódio de trombose ela tem uma chance maior de ter um novo episódio e pode ser em qualquer lugar qualquer vaso sanguíneo então é preciso às vezes estudar se ele tem algum fator na coagulação do sangue que é alterado a gente fala sangue grosso isso é real às vezes acontece a pessoa tem um sangue que coagula mais ou se ele tem algum outro fator desencadente de fazer trombose ele faz trombose mais fácil que outras pessoas e isso vale também para a família a gente tem na família diversas pessoas parentes próximos que já tiveram trombose a gente tem que ficar atento doutor e para a gente encerrar o nosso bate-papo quais são os tratamentos disponíveis e o que que a tecnologia e a ciência tem disponibilizado para facilitar olha existem medicamentos anticoagulantes que deixam o sangue mais ralo e uma grande maioria dos casos resolve bem existem tratamentos onde a gente joga o medicamento próximo do trombo que dissolve esse trombo e existem casos selecionados que há uma intervenção cirúrgica dependendo do vaso acometido a gente pode passar um catéter e retirar o coágulo que está ali então cada caso é um caso que tem que ser estudado dependendo qual artéria cometeu qual veia cometeu e qual local mas assim o que você disse é o mais importante é a precocidade do diagnóstico e aí na mesma hora fazer o tratamento ou seja quanto mais rápido melhor doutor Bruno muito obrigada pelas informações por todo o conhecimento passado a nós e também os telespectadores aqui do NTV News Obrigado a vocês boa noite A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais informação fica por aí A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública confirmou que há pelo menos três detentos no presídio Sebastião Satira com a Covid-19 os presos estão sendo acompanhados pelas equipes de saúde da unidade eles estão assintomáticos ou com sintomas leves De acordo com a Sejusp o primeiro caso foi detectado no dia 22 de outubro todos os detentos que tiveram contato com o paciente foram testados destes outros quatro também tiveram diagnóstico positivo dois já receberam alta e três permanecem em quarentena conforme a Secretaria as alas em que eles se encontram foram isoladas por precaução desinfectadas e todos os servidores e demais detentos do local usam máscaras de forma preventiva ainda conforme a pasta todas as pessoas presas em Minas Gerais estão sendo encaminhadas para uma unidade específica em cada região e ficam pelo menos 15 dias em quarentena e observação evitando possível contágio caso fossem encaminhadas de imediato para outras unidades após a observação e atestada sua saúde são encaminhadas para as demais unidades prisionais do estado a SEJUSP informou também que as unidades prisionais seguem as orientações do plano Minas Consciente e que em situação de confirmação de infecção por covid-19 a visitação pode ser suspensa para preservar a saúde de todos os envolvidos se for mantida os detentos com diagnóstico positivo permanecem isolados e sem recebê-las mesmo com as confirmações até o momento as visitas permanecem no presídio Sebastião Satiro confirmando aqui são cinco detentos que tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e é uma situação muito delicada afinal de contas as visitações continuam há um cuidado que deve ser tomado com os agentes com os outros detentos que também dividem cela é, aí é aquele caso Jéssica que deveria ter sido feita uma testagem em massa em todo o presídio e não ocorreu a nota é clara pedida pelo jornalismo da NTV que foi feita a testagem somente para com aqueles presos que tiveram contato direto com esses detentos que apresentaram sintomas primeiro foram dois que já estão curados e depois esses outros três detentos que tiveram contato que foi feito esse teste de novo a gente reitera e reforça Minas Gerais não tem dado a importância necessária com a testagem em massa então naquele local a primeira coisa a ser feita era um teste com os agentes até mesmo para testar que estão livres da Covid-19 porque você bem disse aí tem a questão de estar assintomático então a pessoa pode não ter nenhum sintoma mas transmitir a Covid-19 por enquanto ali dos que foram somente testados porque foi um universo muito pequeno de amostragem foi confirmada a contaminação em mais detentos mas o que a gente esperava era uma intervenção mais enérgica no sentido de uma testagem em massa naquele local a visitação continua não foi impedida interrompida nesse momento mas a secretaria já afirmou que se houver aí mudança se houver uma necessidade essa visitação será interrompida de imediato mas a gente ainda espera que haja uma testagem em massa até mesmo para preservar a segurança dos internos e obviamente dos agentes de segurança fica a dúvida né será que mais alguma pessoa contraiu o coronavírus e não foi detectado até porque fica no ambiente Ludmila agora a gente fala sobre um caso que a gente mostrou aqui no NTV News na semana passada do Erasmo Locutor tem novidade e boa uma novidade excelente que a gente faz questão de compartilhar com todo mundo 16 dias internados 13 em UTI oxigênio o tempo todo o Erasmo Cláudio foi uma das vítimas da Covid-19 mas em nenhum momento perdeu a esperança dentro do hospital em patrocínio com dificuldades para falar concentrava na família a força para vencer a doença nos dias muito difíceis eu já muito medo preocupação mas eu me atendi muito na minha família na minha esposa na minha mãe na minha filha me superavam nos momentos difíceis buscar forças não sei onde que busquei forças que está esperando em quarto em breve nós faremos em casa de volta ao trabalho a convite os amigos que Deus quiser esse dia finalmente chegou o Erasmo venceu a Covid-19 e deixou o hospital por um corredor vibrante do lado de fora os abraços que o radialista tanto esperou da filha e da mãe ao chegar em casa mais festa para celebrar a vida do Erasmo o sentimento agora é de gratidão agradecido muito a Deus e a todas as orações e a gente está em casa nos recuperando muito bem com algumas sequelas Erasmo ainda precisa de cuidados mas o tratamento será feito em casa a gente já começa hoje mesmo a fazer os trabalhos de fisioterapia uma das especialidades do Erasmo é a narração esportiva e a gente mostrou na primeira reportagem como ele narraria quando deixasse o hospital a gente adiantou um trechinho mais e agora a gente vai mostrar como ele descreve o golaço que marcou na luta contra a Covid o golaço da vitória da vitória depois de quase 20 dias internados onde for mais uma batalha mais uma luta e com certeza será o testemunho para a sua vida Erasmo pois é Ludmilla essa luta não é fácil realmente tem que ser muito comemorada parabéns ao Erasmo então já está com a família que coisa boa depois desses dias tão difíceis receber o carinho dos familiares e eu concordo plenamente com o que você falou é tão fácil a gente tentar fazer isso tomar todos os cuidados para evitar essa doença que está aí o exemplo está aí Jéssica eu fico extremamente emocionada é difícil segurar até as lágrimas aqui porque a gente que acompanha tanto fala segue todos os dias aquele aquele boletim epidemiológico e vê assim a trégua que não é dada a falta de cuidados no âmbito geral mais pessoas doentes e o Erasmo nessa angústia nessa luta assim como ele muitas pessoas em Patos de Minas centenas de pessoas estão nesse momento lutando contra a Covid-19 umas mais graves outras nem tanto isso mundo inteiro e o que a gente deseja para todas essas pessoas é que tenha uma recuperação plena como a do Erasmo que não tenha que não passe por tantos apuros como ele passou por tantas angústias por tanto sofrimento mas que vença essa doença e como ele bem disse ali marcando um golaço fiquei muito comovida com essa história por isso que a gente trouxe aqui na bancada do News para fechar essa edição assim disseminando muita esperança muita fé muita alegria mas também levantando assim a bandeira que é branca né na esperança a gente não quer guerra a gente quer a paz mesmo mas que as pessoas sigam o mínimo do protocolo nessa conversa que eu tive com a família do Erasmo com o próprio Erasmo também a gente falou aí ao longo de toda a semana de novo nessa própria entrevista que ele deu aqui ao NTV News ele falou por favor vamos cuidar o que que custa lavar a mão o que que custa usar o álcool em gel né não tem condições procure procure alguém que forneça então são cuidados necessários e que fazem a vida de tantas pessoas totalmente diferentes com um desfecho bem melhor do que a gente tem visto em muitas famílias mas a gente encerra esse NTV News pra cima com essa imagem de fé que o Erasmo Cláudio traz da vizinha cidade de patrocínio por hoje então a gente encerra por aqui e a gente volta com mais informações amanhã com toda certeza obrigada a todos pela companhia e a gente se vê tchau tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto